Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog aqui no Casa da Martinha. Sejam muito bem-vindos, tá certo? Se você é novo por aqui e não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que eu postar e me segue também lá no Instagram, no arroba Casa da Martinha, tá bom? E se você quiser também compartilhar esse vídeo com algum amigo, pode compartilhar, tá bom? É de graça, não faz mal a ninguém, tá certo? Vai só me ajudar a crescer. E é isso, minha gente. Hoje eu quero ir lá em manhã, sabe? Eu falei pra ela que ia passar o dia lá com ela, só que antes eu quero dar uma ajeitada na casa, né? Eu não quero sair com ela bagunçada. E aí, mas ela não tá assim, ó meu Deus, que casa bagunçada, não. Hoje eu vou fazer só uma manutenção, né? Aquela manutenção diária, aquele que a gente faz todo santo dia, né? A gente acorda, que a gente tem cama pra forrar, tem banheiro pra fazer manutenção, casa pra varrer, essas coisinhas, sabe? E aí eu quero ver se eu faço a manutenção do banheiro, se eu lavo os pratos do café da manhã, né? Porque não tem, de ontem não tem. Deixei a pia limpa ontem, minha gente, isso é vida, viu? A pessoa deixar pia limpa à noite, meu Deus do céu, é vida. Se vocês não fazem isso, comece a treinar, porque é um adianto muito grande pra gente no outro dia. Você fala, ai meu Deus do céu, que bom. Eu curto bastante isso. E aí, eu quero fazer, né? Quero fazer a manutenção, quero também deixar a pia limpa, deixar a casa varredinha, cama forrada, vou tentar fazer essas coisas, tá bom? E aí, conto com a presença de vocês até o final, tá bom? Eu quero sair daqui até... Acho que até uns 10, entre 10 e 10 e meio, quero sair daqui, não quero chegar lá muito tarde não, sabe? Então, eu quero sair daqui entre 10 e 10 e meio. E aí, vamos embora, vamos ver, né, minha gente, o que é que eu consigo fazer. Eu vou, eu vou fazer assim, até 10 horas eu quero terminar, terminar tudo. O que eu tenho que fazer? Eu já coloquei roupa na máquina e tem, eu acho que vai dar umas duas viagens na máquina, não sei. Ah, só porque tem ali. Eu dei uma viagem agora, ela já tá lá. E aí, quando terminar, vou ver se dá tempo. Como é cedo, eu acho que dá tempo pra fazer tudo direitinho, tá certo? Então, me acompanha. Vamos embora comigo, tá bom? E aí, vamos lá. 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 Mas alguém é glosa feito eu, duas tapioca e uma xícara de café. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Bom, gente. E aí, vamos lá. 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 E aí... E aí... E aí, vamos lá. E aí... E aí, vamos lá. E aí... E aí, vamos lá. 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 Já fiz a higienização da Cuba. Já passei um pano. E aí, vamos lá. 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 Vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. 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 E aí, vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Obrigado pela companhia de vocês, tá certo? Um beijo no coração. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.